O sweat as tempo, chega mais pra mais O sweat as tempo Na maté mole ando sorrow lendo O sweat as tempo, lo happens O sweat as tempo Na maté mole ando sorrow lendo O sweat as tempo, lo happens Amém. 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 Amém 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 o Senhor Deus nos acompanhou realmente. O Senhor Deus nos weave um espirito nos espirituais. O Senhor Jesus nos envolvemos o Espiritismo. O Senhor Deus nos envolvemos o Espiritismo. Ele nos professora um o Espiritismo. Deus nos envolvemos no Espiritismo. Mas quem o Espiritismo nos envolvemos no Espiritismo. Ele nos fala hoje de quem a feito isso. Nosso termo de hoje é quem a feito isso. Dimanche Pachetolobelaki Babutu. Dimanche, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos implorar a puissance de Deus. Par rapport ao Evangelii Nabiso. Par rapport à como nós marchamos. Que Deus nos aide para que nós possamos nos suportar. Não importa como nós somos. Mas por nossos próprios motivos, nós não arriverámos. Para que eu possa aportar o meu amigo que está à esquerda. Para que eu possa aportar o meu amigo que está à esquerda. Para que eu possa aportar o meu coração. Que eu possa aportar o seu problema. Que seu malheur ou seu bonheur devienne o meu coração. Ele é só mais importante que eu venha. Porque nos próprios motivos não arriverá. Nós vamos nos aportar o meu coração. Que nos próprios motivos não irá. Que as Bíblas e a vis-à-visão. Que o lugar a Bíblas nos dizemos. Que você não vai falar sobre isso. Que você não vai falar sobre isso. Que você não vai falar sobre isso. Que você não vai falar sobre aquilo. Porque quando ele foi feito isso. Porque quando ele fez uma pessoa, ele tem um desido. Quando ele aportar o meu coração, ele tem um desejo. Mas quando ele tem um desejo que ele tem um desejo que tem um desejo. Mas aqui mesmo esse Deus-u. Malgré tudo isso Ele nos mostrou dois caminhos Ele nos ensinou Ele nos ensinou Que nós escolhemos o bom cheio Aleluia Então ele pode confessar a minha vida E a vida e a morte A pessoa que quer fazer o bem De quanto a de ele A pessoa que quer fazer o mal De quanto a de ele Certo de nuvens A pessoa que quer fazer o mal Porque nós somos ignorantes Muitas pessoas nos ensinou Você dorme na noite Mas essa pessoa não dorme Ela já vendu seu filho 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 Para o marido Ela já fez montar o sol A pessoa que quer fazer o mal De séparar o dia e a noite A pessoa que quer fazer o mal A pessoa que quer fazer o mal Para que a gente se levanta A pessoa que quer fazer o mal A pessoa que quer fazer o mal Aleluia Mas nós falamos de a luz da chair e de o Espírito Nós vamos tentar transportar a luz Para que o Espírito que faz marchar o corpo A realidade da homem é o Espírito A realidade da homem é o Espírito Mas o que você vê no Espírito O que você vai levar a luz da chair Mas o que você vê no Espírito Você será também na paz de Deus Mas o que você não vai levar a luz da chair Você será também na paz de Deus Você será também na paz da vida Bem-aimente, fazemos atenção na noite A noite também é feita Na noite também é feita Na vida de Esther, a vida de Mestia Esther, o Espírito Mestia, o Espírito Esther enviouia um mensagem a seu oncle Margoche Ela lhe disse No caso que você me deu Como você me deu Não me disse de não ficar em paz Eu pedi que você pudessem Eu pedi que você pudessem Com meus irmãos e irmãs e irmãs Eu pedi que você não trabal應탕 Eu pedi que você men faz 3 dias Eu pedi que você sente a noite Ele disse que todas as nuas não são feitas para dormir. Olha porque nós vemos que os homens de Deus que querem se proteger. Eles chegam a se retirar na noite. Eles chegam a se retirar na noite. Eles não dizem que os homens não são feitas para dormir. Ele é só importante de priar na noite. Mas a noite é sombre. É calmo. É como todos os homens que estão sonidos. Eles dormem. Todos dormem. Mas você diz que não dorme. Mas você diz que não dorme. Hoje eu preciso falar com Deus. Hoje eu preciso falar com Deus. Hoje eu preciso falar com Deus. Só para uma saudade, Deus pode falar. E se passa também a rir da vida. Olha a vida de Samuel. A Jesus que não dorme. A vida é que Jesus falou. A vida é que Deus vos homens que estão se sentidos. A Deus é que Jesus é transformado. A Mãe. A Deus a tecido. Samuel não conhecia o Senhor, porque ele não era morto, porque ele não era morto, aleluia! A primeira vez que Deus lhe chamou Samuel três vezes, mas Samuel não conhecia o Senhor que ele fez a voz de Deus, mas Samuel não entendia que ele fez a voz de Deus. A primeira vez que Deus lhe chamou Samuel, Jesus lhe disse. Vem vermelha. Deus nos dá muito mensagem Porque o sômeu da noite É do dia do dia Não é não para o sômeu Quando as pensadas se reposent É nesse momento que Deus nos dá Deus nos ama Deus nos ama Não dorme para dormir Essayons de confiar certaines lignes de Deus Essayons de discuter avec Deus Contégeons nos vies dans les mains de Deus Se tu as habitué, tu devrais tout parler de Deus Certaines erreurs de la chair, nous ne saurons pas le faire Parce que Dieu est là pour nous soutenir Il a dit je suis parti, je ne vous laisserai pas offre J'enverrai le sang d'Esprit Qui viendra au Jésus-Christ Il est important que nous invoquions l'Esprit Il est important que nous marchions avec l'Esprit Nous devons réveiller cet Esprit Alléluia Voilà pourquoi je le dis la dernière fois J'avais dit une personne qui marche avec l'Esprit de Dieu Une personne qui ne craint pas Dieu Ne pourra pas faire des combats spirituels Alléluia Nos vies aujourd'hui sont foutues par des combats spirituels Tu dis ça pourquoi ? Toi tu marches, tu ne prends pas le Dieu Tu as beaucoup de portes d'entrée dans ta vie Tu viens là où les gens se rassent Juste avec tes portes ouvertes Tu n'as même pas pensé pour fermer tes portes ouvertes Tu viens combattre le diable Tu sais ce qu'il va se passer ? Les gens qui se sont protégés Les gens qui craintent Dieu Même s'il y a des attaques Lorsque cette personne fera un combat spirituel Le Saint-Esprit la peut sortir de lui Et ça rentre encore au toit Il y a les portes ouvertes Alléluia Amen Voilà pourquoi nous voyons beaucoup d'eau Nous devons faire attention La vie de chrétienne n'est pas une vie de dimanche La vie de chrétienne n'est pas une vie de dimanche La vie de chrétienne n'est pas une vie de combattre La vie de chrétienne n'est pas une vie si je n'ai pas de combat Si je ne suis pas dans une certaine préparation La vie de chrétienne n'est pas une vie de tous les jours Tu consacres ton corps, ton âme et ton esprit Nos parents ont des décisions que tu ne vas pas déplacer Je ne vais pas me déplacer que le dimanche Je vais seulement aller écouter Même personne qui veut cacher sa vie entre les mains de Dieu Il est important que cette personne marche dans la fin de Dieu Il est important que cette personne marche dans la fin de Dieu Il est important que Dieu nous soutienne Aujourd'hui tu vas savoir que mon père et ma soeur tu es leader de ta famille La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne La vie de chrétienne n'est pas une vie de chrétienne Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvée Comment tu vas sauver ta famille Comment tu vas sauver ta famille Comment tu sauveras ta famille Si toi-même tu ne crains pas Dieu C'est un élément qui nous a dit Dieu sait qu'il y a un élément Il y a un étoile qui se brille menino é firme gente temTech comments bom qualche bom se lemgrinsky alguns técnico que Deus deve te sentir. Deus disse, Abram, sors de la maison de tua terra e tua mãe. Mas, quando você se lembra, você deve ter uma benedicção. Você deve ter uma benedicção. Você deve ter uma mudança. Ele é necessário de essa forma de se desplacar. Ele é importante que essa forma de sair. Então, Davi, a tudo que você vai fazer. Abram, não vai fazer. Você me sai de lá, você me leva. Isso é a vida de um chrétien. Aí você é o meu parigo. Você já faz então. Você deve ter uma camada. Você você mete a uma mudança que você não quer prospectar. Você olha� sua hat sim. Você leva para ti a camada. Não不同isten, não é que você fica... Você não deve ter acompanhado na Excel. Você deve ter pessoas... Hoje eu16 euostei. Essa é a vida em que eu tiro. Hoje eu meni maisам seja bem. Mas você inteira. Você não deu em todo o meu par mask. Sim, não deu muito. Se Deus espera que você pudesse te levantar Para que outras pessoas da sua família se levantem E isso será difícil Porque ele nos diz as coisas que são iguais Para que nós, hoje em dia, não se levantem Porque Deus a levantado uma pessoa da sua família E essa pessoa começou a interceder dentro da família E começando a fazer uma marca que ela está criando E essa pria começa a pu e chover um pouco E essa pessoa começou a ter preso E essa pessoa estava criando para você E se você fez uma mal chance de falar isso E se você fez uma mal chance de fazer uma mal chance Você fez uma mal chance de fazer uma mal chance de fazer uma mal chance Mas eu acho que não entendo o senhor, não vou ter que sinalizar de Deus em paz. Eu não entendo o Senhor, não vou ter que se fazer em paz. Eu não tenho que o Senhor, não vou ter que sinalizar de Deus em paz. Eu não entendo todo mundo, não vou ter que não ter que fazer. Eu não sei como eles estão fazendo o Senhor. Sim! Amém! Nós acordamos sempre do senhor, senhor, não vou ter porque a bíblia. Mas nós sentimos que é o Senhor Jesus que Jesus appelou, não é o Senhor, não bye, eu no amor. Tu pries, tu as supo. Tu entends, tu entends, tu queres que costas, calientes. comprena o que você está escalando comprena o que você está desmães comprena o que você está bem-vindo comprena o que você está bem-vindo há uma geração que vem é que você está com um combate para que você possa destruir o que você está no dia Aleluia Aleluia a família é só muito e se perguntou o que a feito é isso? o que será que o Lucas está criando está criando o que é que foi está o que foi está em sua geração? o que foi está em sua geração? o que foi está em sua geração? Ele vai ser assim. Eu priei no nome do Senhor. Ele vai ser bem. Ele vai ser bem. Ele vai ser bem. Ele vai ser bem. Porque Satan vai te livrar. Porque o diabo te livrera. Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Ele vai te ouvrir. Então, no mundo da tênia, eles vão ser muito em colère. Você vai terminar o seu assentamento. Ele vai terminar o seu corpo. Porque apenas você não ia morrer. Mas para você, você não foi. Porto a opção! Não há o Celticão. A Cita constrói. Mãe, você acabou. Viu que isso era você. Mas não tem uma fornicação. Não tem uma fornicação. Aquecathemum. Você foi nas histórias. e você está lá, você está lá em frente a canadinha você está lá com as antenas você não conhece a pessoa que você conhece a vida você continua, você não conhece a pessoa que você conhece você não conhece a pessoa que você conhece você não conhece a vida que você conhece você está só lá para colocar as canadinhas na vida dos outros como você vai ser a canadinha de benediction? amém examinamos hoje é a deliviar hoje é a deliviar o razão nossa forma de ver as coisas nossa forma de fazer as coisas nossa forma de melanchar Deus Deus não é nosso amigo Deus porque ele combate com tudo quando eles são bem, quando eles são bem com Deus eles são victorios o dia que eles não estão bem com Deus Deus também nos dias que eles são bem com Deus o dia que eles são bem com Deus Deus também Deus não muda a de novo Deus não muda a de novo hoje éterno Deus também Então que eu digo, elas me ligarem, a programmer, que eu sou seu coração e ironner. Eu tenho certeza de que eu sou eu a gente que ninguém me ligasse. Qu'est-ce que você seria feliz agora que tá aqui, eu eu tinha todos os times que o diabos tem aqui. Se você é uma pessoa de dispersão, você não vai fazer que reivir, reivir. Mas o diabo met o mensagem no domão de você. Você tem que fazer muito atenção. Nós vamos destruir a vida das pessoas a causa dos mensagens. Uma pessoa que marcha no tempo de Deus, Deus é capaz de depender algo no domínio. E você verá que como você vai fazer isso, você vai se compreender. Porque ele não vai se compreender. Eu não falo. Meu mensagem continua com a sua vida. Certo, meus mensagens estão sempre com o que eu morro de sua vida. Não há uma mensagem. Você não pode lembrar de sua vida. Eu não entendo muito tempo. Mas ainda não me lembrar de sua vida. Vamos nos contar com o amor de seu corpo. Quem é morro de sua vida. Quem é morro de sua vida. Tu as rêvé qu'on a volé tes chaussures. Ce sont les pensées. Amen. Surtout dans ce domaine où on a dit. Moi, je peux faire 10 ans. On va m'appeler quelqu'un. S'il n'y a pas de prophéties, je ne dirai pas. Si je n'ai pas non plus rêvé, je ne dirai pas. Moi, je rêve pas n'importe comment. Si je rêve, c'est qu'il y a quelque chose. Je me rêve pas n'importe comment. Je peux aussi faire 5 mois sans rêver. Mais je prie le Seigneur. Je veux marcher correctement avec Dieu. Je pense que ça fait un an, au moins de la notité. Je pense que ça fait un an, je le rêve pas aussi. Même deux semaines, je ne le rêve pas. Mais lorsque je vois quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas seulement parce que je suis évangéliste, il faut que j'ai toujours des générations. Quand je suis debout là, il faut se dire, ma soeur, laisse-moi toi qui a mis du rouge vert. Votre temps, non, non, non. Donc, quand on m'a mené dans un niveau, voilà, j'ai pas envie. Lorsque Dieu m'a mené dans un niveau, j'ai envie. Mais quand on m'a mené dans un niveau, j'ai envie. Moi, le prophétie, c'est ça. Mais donc, toi qui m'a pas amené, ma prophétie, c'est la vie. Je vais te rester la parole de Dieu. Je plage et je défend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un an. 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 Il y a une personne. Il y a un an. Si c'est celui que Dieu a choisi pour faire chuter, il y a des problèmes de ma famille. Mais il y a des fiers. Il y a des filles. Il y a des filles. Mais quand tu vas partir, ils vont mourir et les personnes qui font du mal vont rester. Alléluia. Il y a un an. Il y a des personnes qui ont suités. Il y a des victimes. Il y a des victimes. Il y a des victimes. não tem nada de Deus não tem nada de Deus e eles vão ficar em paz não tem nada de Deus não tem nada de Deus porque ele não tem nada de Deus ele nos espera ele nos espera então a vida a vida de Deus todos nós vamos arrangir Deus deve ser exemplar não diz-nos que essa semana eu marcha porque ele tem nada de Deus não tem nada de Deus mas por isso muito tempo de Deus não tem nada de Deus porque o diabo vai ouvir seu poder não tem nada de Deus não tem nada de Deus não tem nada de Deus se derrubar o que ele fique aí? ele tem nada de Deus isso é próprio Porque fazer isso? Nыra gente é a vida a equipe a foco de fardas Deixe que a façutida Ele é importante para que você possa caminhar corretamente. Ele é importante para que você possa caminhar corretamente. Se você não quiser se retenir, você vai destruir a família. Se você não quiser se retenir, você vai destruir a família. Você vai destruir muitos outros. Você vai destruir sua própria vida. Aleluia! As a recommendатели, você vai destruir sua own missão Você vai destruir sua família, esse nome é à sua família. Kalau Deus rin está emprารido, é vão destruir sua famine. Você vai destruir cêmente. groups de irmãos, você vai franjar sua família. Porque você vai destruir sua família. Você vai destruir essas fam crises. Aleluia. Vocês vão fazer uma grande fé담. As a escolha. A pessoa que Deus escolheu. A pessoa que Deus escolheu. A pessoa que se manda a pedido. E a pedido que a pedido. Eles não são pedido. É importante que essa pessoa saque como reconhecer essa pessoa. Essa pessoa que a pedido. Seu Senhor, controle-me-pas. Seu Senhor, controle-me-pas. Você tem uma pergunta. Você tem uma pergunta. Você tem uma pergunta. Eu já, doze. Se eu me sugeria. Eu vou ler a palavra, do nome do Senhor Jesus. Luz a leucyê nesta, no livro de Jules, 6, verso 12. L'Ange de l'Éternel, luit, apparve. Ele lhe disse. L'Éternel é contoita com você. Veja o heró. Luz de Jules, no Senhor. Se l'Éternel é contoita com você. Por que todas essas coisas, onde estão-se chegando? E onde estão todos esses produtos que nossos pais disseram quando eles disseram que o Eterno não nos fez montar fora de Egipto? Agora o Eterno nos abandonou e nos livrou entre os mesmos de Mandia. O Eterno se tornou para ele e disse O Eterno se tornou para o Eterno e disse Vá com essa força que tu tens e entrega Israel de la mão de Mandia. Não é não eu que te enviaste? E o Eterno disse E o Eterno disse Ah, meu Senhor, com a qual te livraria Israel? Voici, minha família é a mais pobre em menacê E eu sou o mais pobre em casa de meu pai. Eterno lhe disse Mas eu serai com você e que tu batras o Mandia como um só homem. Eterno lhe disse E o Eterno disse E o Eterno disse E o Eterno disse E o Eterno disse E o E o Eterno disse E o Eterno disse vilão de l'éternel face à face et l'éternel lui dit sois en paix et craint point tu ne mourras pas amen sauter 25 vers 25 dans la même nuit l'éternel dit à gédéon dans la même dans la même nuit l'éternel dit à gédéon prend le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans renverse l'hôtel de bal qui est à ton père et abat le pied sacré renverse l'hôtel de bal qui est à ton père amen et abat le pied sacré qui est dessus tu m'attiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un hôtel à l'éternel ton dieu tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois des idoles que tu auras abattu gédéon pris 10 ans parmi ses serviteurs et fit ce que l'éternel avait dit mais quand il craignait la maison de son père et les gens de la ville il exécuta la nuit il exécuta des nuits et non des jours l'hôtel de bal était renversé le pied sacré placé dessus était abattu et les secondes euros étaient offerts à l'horcoge sur l'hôtel qui avait été bâti c'est vêté neuf ils se dire l'un à l'autre qui a fait cela c'est bon alléluia ba tout l'ané qui a fété la question qui a fêté ben emmène l'histoire ce qui a trouvé qu'on a la même histoire de gédéon la vrai same Caribbean l'éternel a xab 겁 au任 li pillars tout à l il 1 ça nous investit la nouvelle façon de bon faire pourатель falloir yache et des horas l'histoire de gédénérer il existe elle a xab hi there e xab hipp hippochats macab certified il doit nous montrer qu'ilsной ceux qui signent un pétamroundour ce que dieu peut mettre où ni des hôtes Lipes de Deus, que tem muito fim conforme à ㅎㅎ lá. Não tem condition de vida. Não tem condições de vida. Não tem família de Deus, não tem condições de vida. Aleluia! Isso dá presente a nossa família, mas então a nossa vida. Tá sendo de Deus, é. E essa a dizer que há muito tempo em responsabilidade. Olha porque sei que Deus se olha. Por isso você deixa salvar osش unos limitares. Aí nós somos limitados. Eu quero confover quem é que eu sou. Também você não sabe quem é que você é. Aleluia! A mí por isso está pensando em nossa vida. Então você entra em nossos vidos. Por isso você pensa em nossa vida. Sabe a que a uma dação do que a terra seja amorosa Ele vai entrar na terra Ele diz que a Porni é de Généon Ele defendeu o mensagem que veio a de Dio Ele diz que Deus teve sua fé Ele vai para que você possa liberar Ele vai liberar o Feu Cristo Ele diz que ele deve ter a perda que naquela chica, um atuação as razão vive eles atuação a razão da forma eles saibam que lá era nenhum momento em seu momento eles disseram que ele deixou quando eles disseram que nascisa de monjeu que eles disseram 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 que não e os anos de manhã do Billard quando ele diz ele... agora quando ele diz ele o Billard agora e quando ele diz ele for o que não iria... então ele diz o que ele diz ele e tem que o fiquem que é hérô bom então você vai sim como eu vou ser vai lembrado você vai fazer isso por outra coisa não vai sair eles os tirando portanto como eu vou ser vai lembrado isso não tem mais você não pode ser uma espécieis profitability ele não semeja porque não semeja porque na minha história é com a Davida a FXA não semeja que a família a família que dizemos e a gente que dizemos que dizemos isso e a gente que dizemos que dizemos que dizemos que dizemos que dizemos de todos minuitos de esse tempo as pessoas estão até reuniões as pessoas que dizemos que dizemos a gente que dizemos e nos comentários الsema da cota não é namorada eu tenho que ter cita de casa você sabe que o companheiro o que vai pedir quem vai se chargê do resto Aleluia eu devo entrar aqui comission não sou que a gente tem que viver eu não vou ter minha circunção ela está na escola você pensa que l'Sucina só uma outra pessoa não включou não é o problema não é o problema não é o problema é o problema é a o problema é que quando as pessoas eu testamento quando há uma pessoa não faz dizer que eu acho que eu prestecismo lhe me lembra mas não tem 살�imento terceiro jogador então eu basta nunca casa agora King não tem condição não me falar eu falo eu falo eu falo eu falo Eu sou que você escolheu, meu irmão Eu tenho uma razão por quanto você está me pegando neste ano Eu tenho uma razão para que você está me pegueu Eu tenho uma razão por quanto você está me pegueu Eu tenho uma razão por quanto você está me pegueu Você tem dois 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 uns dois Quantas vezes você tem um um mission de Tselho? Quantas vezes você tem um mission de Tselho? Mas você tem um 2�� condições de Tselho Aleluia Aleluia Mas você diz uma coisa mais você não vai Mas você diz uma coisa mais você diz uma coisa Você diz uma coisa Você diz uma missão Aleluia Nós temos a primeira missão da minha peça que é Eu disse que quem é na minha casa? Eu disse que durante a noite Eu disse que na mesma noite Eu disse que Jesus é revenu em casa Eu disse que porquê eu não me viro em casa? Como eu não me viro em casa? Tem alguma coisa que bloque a glória? Tem alguma coisa que bloque a glória? Tem alguma coisa que bloque a glória? Tem alguma coisa queions przy fellows? Tentar... 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 Tentar Tentar.. Tem problema em que não se ama Tentar C Devá te dar todo mundo Aleluia Que seja no rado A oração não é possível wiele com o que vir o que vocês acharem. Você pode acessar para um papelでしょう, que pais e mamães, poderiam as vidas como,' que vamos trazer uma família inteira. Vamos vахver. Quem vai … que nós vamos dar essa a verdadeir, nós vamos dar tässä a a피 com nós nós vamos agradecer nós nós vamos agradecer porque ela a visitado esse Shi que ela fez去了 Dev nós a perguntado Quem fez isso? Porque todo mundo está aqui Você não vê, porque todo mundo está aqui Porque todo mundo tem que mudar de vida Você tem que fazer isso Muitas pessoas que estão em casa Como você pode entrar os amigos da família? Como você vai fazer isso? Como você vai começar a ouvir? Como você vai fazer essa mulher? Porque você vai usar a tua 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 Você vai usar a tua 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 Aleluia! Você vai usar a tua 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 Você vai só te pôver, meu pai Apóstatousion Isso aí na pertenção Que importante R глаза Date a uma prova mas mantle Ela tem que não para ter sua tua 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 Você acabou de me dar lie Dutch pertene a tua 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 minha minha clinics Ah, acho queahren da tua 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 minha T 디자 Enquanto socsize Porqueujemy-me pancakes Porqueノ comento Mas até mesmo a mãe e a sua mãe O que você passa é assim? Porque quando você está aqui? E você está aí? E você está lá? Você não vai conseguir arrumar tudo? Você tem que se encarar tudo Mas devemos revertir tudo Aude, não é. Aleluia! Nada não devemos revertir tudo A cidade que Jesus disse, Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse a sua mãe Aleluia! Quer dizer o banque, a gente que consiga a morir Vamos a fazer isso em pleine jornada Vamos, a gente que consiga a missão na noite E nós vamos fazer isso aqui Porque nós temos que conserver o tempo Bocas coisas se passam na noite Aleluia Bocas coisas se passam na noite A gente que consiga a manhã Você vai procurar o tempo de concession Mentre dentro-lo e fazer o tempo de concession Qu astúe que tu faz de tes nuitos? O que fazes-tu? Todos nós temos quatro anos. Nós temos que fazer uma delivir. Hoje nós vamos fazer uma delivir. Vamos virar a conta de uma mudança que nós temos que fazer. Nós temos que fazer uma delivir. Nós temos que fazer uma mudança de mudança. E vamos passar com o que as coisas que nós temos. Por que pensar? Por que nem mais barriar pensada para que nós temos que fazer a mudança? Para que nós temos que fazer uma mudança. Deus te abençoe a conversar isso Todos esses fortes anéis Vamos nos se soutenir Aleluia! 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 Jédeo que vai compérar a noite Jédeo que vai cumprir a noite Ele tem medo de fazer a noite Porque ele tem medo de fazer Como eu posso dizer? Ele tem medo de fazer o hotel Sem fãs de nós A família de sua própria família que você deseja que você não deseja aleluia todos nós temos problemas bem-aimados de Deus em sério todos nós temos problemas aleluia aleluia não sei que não a vida se não era a vida talvez você seja um homem bem-aimados não a vida a vida a vida a vida uma vida a vida ela nem mano aido Na vida da mesma parte, quando a procurador da bagarre, você é frouxe. Não existe mais para nos filhos. Nós não temos mais para nos filhos do nosso pai. Não existe mais para nos filhos. Não existe mais para nós. Nós temos uma benediction para os filhos. Mas nós temos uma benediction para os filhos. Não temos uma benediction para os filhos. Nós temos uma benediction para os filhos. Eles falam com as aliens que nos aríens tem. E não há o meu pai, porque o meu pai, mas comenta, a minha mãe, mas não há o que ela... Ele não teham entendido como ela éarril béita. Então, ele faz um dia como o que é o combate? Ele faz um dia como o que é o seu ter eo. Ele fala dos dias, mas não tem. Não vamos lá em quando! Não vamos lá em quando. Não vamos lá em quando. Vamos lá. Tudo bem que você quer dizer quando você quer dizer, não tem que você quer dizer. Tudo bem? Tudo bem que você quer dizer. uma pessoa lhe vai, extrava, então eu escolher zur Terra, então eu go skier, vou discordar, e dar uma coisa lhe vai, se você não gostar, vou discordar na prática, eu vou acordar na prática, então eu vou escrever a uma prática com esta a gente? Então eu posso dizer que ela precisa sermosados? A gente não acredita? A gente se perde na prática? A gente se perde na prática? Aleluia! Você se perde na prática? Você não se perde? Tentamos que entregarmos a filha. A filha é a filha. Vamos a filha, velha. É, está aqui que se está traçando a filha. Por que? Está aqui na minha... A benediction! Mas para o couro. islands pais... Depois dos dias que eu me blei, eu pei, eu pei e mando. Uma filha! Mas a menina eu sou, eu sou a primeira pessoa que tem que fazer com o que a menina. E senão a quem tem que fazer com meu trabalho, eu vou ligar. a o que é importante, tem que é meu trabalho de uma menina no meu trabalho, quem vem aqui vai ver com esse cacho. Ele não volta mesmo o saco de salário. Eu não quero ter que fazer com esse cacho de qualquer coisa. um marido que vai te honorar e que vai te dar tudo o que eles vão morrer é como se ele estava tentando de bloquear alguns barrios minha cousine, minha cousine, minha irmã, eu não posso falar todas as cousine estão se mariar amém antes da minha mulher antes da minha mulher eu não fui com a mulher eu não fui em uma casa que tinha marido eu não fui com a mulher mas depois da minha mãe mas de minha mãe eu não fui com a mulher e com a mulher geração de geração Eu sou como se eu portei uma certa coisa Eu não posso me amar Porque ela tem que virar Eu não posso virar Então eu vou virar Todas as pessoas que viram Eu vou virar Eu vou virar Eu quero ver que eu sou uma bênção Eu sei que eu sou uma bênção para ela Aleluia Eu vou virar uma bênção Eu vou virar com um dedão Eu não posso virar Mas todos os que viraram Eu vou virar muito Você não pode virar Eu vou virar Você deve virar Est-ce que tu as renversado o teu filho? Est-ce que tu as renversado o teu filho? Est-ce que tu as renversado o teu filho? Agora, seu filho não vai lá no topo da casa! Porque ela morrela na vitória da sua mãe! Porque ela morrela! Basta vê-la à sua mãe e dá-mas que são. Não, e não há muita coisa que são. Usamos que não há mais nada do que você está a a armas. Deus te dará na casa da sua mãe. Aleluia! Eu vou te dar uma discussão ao qual sou o meu filho? fragilista agilista que anos vocês dirão なた chose easier mais sua família tem a família Water Union a famílias conhecem tudo as morais conhecem a dizer a mamãe... não sei como que uma música eu sei, a sua mãe você pria ou não? Deus a reçu o Senhor ou não? Alleluia Se for for sair e vire, vem eu a pria porque eu sou a pessoa e que não toque a melhorar a gente E aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós passamos em todas as condições. Nós passamos na terra e o Papa Néstor. Quando o Papa Néstor passamos, nós nos guardamos. Eu vou priei por você. Vem, eu vou priei por você. Nós passamos, nós nos guardamos. Pelo menos Calumete. 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 Porque Deus é grande, Ele quer fazer algo de forte. Ele quer fazer algo grande em sua vida. Depende de sua forma como você acertou a Deus. Você verá as merveilles de Deus. Eu vou colocar a mão para você. Eu vou colocar a mão para você. Tem um dia que eu esteja besta. Talvez eu esteja hoje. A vontade de fazer algo que é bom. Amém. 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 Amém.